Fala, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do canal, o Macir Pereira, este é o canal Aposentado de Fato. Eu quero conversar hoje com vocês sobre essa possibilidade aí da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição. Por que isso? Nós estamos aí acompanhando a DI 6309, a nossa talvez única e mais importante esperança que nós temos para que possamos ter aposentadoria especial digna e justa, como ela era antes da reforma da Previdência, porque a reforma veio e acabou aí com aposentadoria especial para o trabalhador que trabalha se expondo a riscos à saúde, expondo a sua saúde e correndo risco até de vida aí, né? Então, acabaram, tiraram o direito da aposentadoria especial e agora a nossa esperança se volta para essa DI 6309. Mas que está acontecendo o julgamento? O julgamento iniciamos lá no dia 23, semana passada, é sexta-feira, e a coisa vem meio enrolada, eu diria assim, está meio a conta-gota, os votos, né? Até agora há pouco eu dei uma olhada, está só com o voto do Gilmar Mendes, depois desse novo, nessa retomada para julgamento. Daqui a pouco eu quero mostrar para vocês a tela ali, o site do STF, para a gente dar uma analisada ali, eu quero mostrar para você, para você ver como é que está. Agora, de fundamentar o conteúdo, então eu vou estar mostrando para você, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, por gentileza, se inscreve aí no canal para continuar com o meu trabalho, porque aqui a gente traz toda semana conteúdo de qualidade para você, atualizando as questões que envolvem o direito à aposentadoria, enfim. É o nosso trabalho, enquanto você está aí nas suas atividades, eu estou aqui buscando, pesquisando, produzindo e publicando conteúdo. Então, se inscreve aí no canal, me ajuda a crescer esse projeto para que o YouTube entregue para mais gente também que precisam de informações relevantes como a gente publica por aqui. Bom, mas a discussão de hoje é a seguinte, né? Aposentadoria especial ou por tempo de contribuição? É claro, gente, que quem tem direito à aposentadoria especial, quem trabalha em ambiente que dá direito à aposentadoria especial, quer aposentadoria especial. Mas a aposentadoria especial hoje, do jeito que está, e caso nós não ganhamos aí no STF, que a votação, que o regulamento não seja favorável para o trabalhador, e sim para o INSS, não espero que aconteça isso, mas pode acontecer, a aposentadoria especial, ela realmente perdeu a sua essência, assim, de proteção e de compensação para o trabalhador. Proteção, retirando ele da atividade mais cedo e compensando com uma aposentadoria com 100% da média. Acabaram com isso. Então, hoje, muita gente, de repente, já está completando 25 anos aí em 2023, e vão estar completando 25 anos, e aí vai ter que esperar um tempo para poder somar com a sua idade e chegar nos 86 pontos. O que eu quero levantar aqui é o seguinte, hoje, do jeito que está, o cálculo do valor do benefício da aposentadoria especial é igual das outras aposentadorias. Aposentadoria de pedais de 50%, aposentadoria por idade mínima progressiva, aposentadoria por pontos. Então, a questão é a seguinte, às vezes, não precisa você parar de trabalhar, ou você não quer parar de trabalhar, você quer continuar, você gosta do que você faz, você quer continuar na sua atividade. Nesse caso, vale muito a pena você converter o tempo antes de 2019, antes da reforma, e aposentar numa regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, ela é mais valiosa, ao eu ver assim, ela pode ser mais vantajosa. É claro, depende de cada um, nós não podemos generalizar quando o assunto é aposentadoria, porque cada trabalhador tem o seu histórico de vida, cada um tem as suas pretensões depois que parar de trabalhar, alguns querem parar mais cedo, por motivos pessoais, por questão de... de saúde, de estresse do trabalho, outros não, gostam do que faz e quer continuar trabalhando mais tempo. Então, a escolha é a seguinte, para aqueles que querem continuar na mesma atividade, querem continuar trabalhando, mesmo para aqueles que querem parar de trabalhar, preciso fazer um planejamento previdenciário para poder ter uma noção, assim, se vale realmente a pena a aposentadoria especial, ou pegar uma outra aposentadoria, por exemplo, pedagem de 50% ou pedagem de 100%, que é... Pedagem de 50% eu não recomendo muito por haver aí a questão do fator previdenciário, que prejudica muito a aposentadoria, né? Mas o pedagem de 100% é excelente, porque ele é 100% da média também. Então, você se aposenta, o valor do benefício é bem melhor se comparado com o pedagem de 50%. Então, a gente tem sempre falado, né? Pedagem de 50% é aquele que, para o trabalhador que faltavam dois anos, ou menos, para se aposentar, e o pedagem de 100% é para todos os que faltavam dois, três ou quatro anos, porém, tem que pagar o dobro, né? O pedagem de 50%, o próprio nome diz, você trabalha, por exemplo, os dois anos que faltavam, mais um. E no caso do pedagem de 100%, você tem que trabalhar, faltavam três, tem que trabalhar seis, você trabalha três, mais três. Você dobra o tempo aí no pedagem de 100%. Mas a questão do valor do cálculo do benefício, ele é bem mais vantajoso, né? Então, vale a pena você analisar. Para isso, a gente sempre recomenda que faça aí um planejamento previdenciário, né? Porque depende muito da situação, depende muito do seu caso, como eu já disse. Uma vai valer mais a pena do que a outra. Depende das suas pretensões futuras aí. Mas é claro, gente, vamos torcer e aguardar para que saia a ADI 6309. Eu estou acompanhando os comentários, o pessoal está bem indignado aí em relação ao resultado. E até o momento, nada positivo essa semana para nós. Hoje já é quinta-feira, apenas um voto, até amanhã a votação. E eu estou aqui de olho, acompanhando, e não tem nada de vantajoso, não. Aliás, deixa eu mostrar para você aqui o site do STF, né? Para a gente ver como é que está agora, nesse momento. Olha aqui, então está aqui, né? Ação direta de inconstitucionalidade, 6309, data de início 23 do 6, e a votação está assim, né? Está aqui o voto do Roberto Barroso, do contrário, está aqui o voto do ministro Gilmar Mendes, que acompanha o relator, e está aqui o voto do ministro Edson Fachin, divergindo do relator. E não tem mais nada nesse momento. Então, a gente está aí no aguardo, estamos acompanhando, mas até o momento não tem nada, não. E qualquer novidade que acontecer, a gente vai estar trazendo aqui, e esperamos que seja um voto favorável, né? O trabalhador, a gente vai estar trazendo aqui. Mais uma vez, eu peço que você, desculpas pela minha postura, aí não está muito legal, né? Devido ao meu probleminha de distonia cervical, estou fazendo tratamento, tem dia que está melhor, mais alinhado. Hoje já é um dia que está muito quieto a cabeça. Mas, de qualquer maneira, eu estou trazendo conteúdo aqui para vocês, né? Deus abençoe você, sua família, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.